Jefferson Carlos Almeida Santos de 26 anos foi assassinado com 9 tiros O crime aconteceu em uma parada de ônibus no bairro Cachoeirinha O homem era monitorado por tornozeleira eletrônica e respondia pelo crime de homicídio qualificado cometido em 2014 De acordo com a polícia, Jefferson veio fazer a manutenção da sua tornozeleira eletrônica neste prédio que é da Secretaria de Administração Penitenciária Logo depois ele veio para esta parada de ônibus Momento que foi surpreendido por esses criminosos Esses suspeitos estavam do outro lado da avenida Carvalho Leal no sentido centro-bairro Eles fizeram todo esse trajeto e quando chegaram exatamente na parada de ônibus Eles chamaram a atenção do homem falando assim Ei, jefinho! E atiraram diversas vezes contra ele Uma câmera de segurança registrou o momento da ação criminosa da dupla que estava em uma motocicleta Quem estava na parada de ônibus correu quando ouviu os tiros O homem foi atingido com 9 tiros de pistola, segundo a polícia Os tiros atingiram diversas partes do seu corpo A perícia criminal recolheu cápsulas no local do crime Além dos pertences da vítima que foram entregues a familiares O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal O crime será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros Os tiros atingiram diversas partes do seu corpo